Vamos começar. Peço desculpas pelo atraso. Tem três ou duas vezes. Tem esse problema antes. Tem um gapa muito grande. Tem uma série de questões. Então, temos que dar um tempinho aí para o pessoal chegar e acabar de chegar. Acho que ainda faltaram algumas pessoas, mas vamos dar início a si mesmo. Então, esse seminário é um seminário sobre a Revolução 4.0, parte do trabalho e um debate inicial. A nossa ideia aqui é criar as bases para a gente continuar debatendo esse assunto, que é um assunto extremamente importante. Não temos a expectativa de falar sobre tudo, mas de criar esses fundamentos no futuro, realizar outros eventos que a gente possa nos aprofundar um pouco mais. e a ideia é contribuir também com o país, principalmente com o Estado de Minas, para que a gente possa, vamos dizer assim, fortalecer o movimento todo da Revolução 4.0 e do Estado de Minas Gerais, principalmente. e da Revolução 4.0 e da Revolução 4.0 e da Revolução 4.0. Eu queria passar um vídeo rapidinho, acho que gasta 30 segundos, mas que tem a ver com o tema que nós vamos discutir aqui. É um vídeo que eu acho que muitos de vocês já viram, mas que, vamos dizer assim, serve talvez para esquentar um pouco a nossa discussão. Você pode passar primeiro? Nós estamos vendo que isso é uma máquina de sentar de tijolos. Esse é o nosso, não é o nosso futuro, mas é o nosso presente. Eu fiquei impressionado quando vi esse equipamento, fazendo isso, e isso nos leva a pensar que nós temos que avançar muito nesse caminho. E há duas coisas importantes da visão dessa máquina. A primeira é que nós vamos ter que reconhecer grande parte da nossa mudança. Eu acho que a pessoa que executa esse trabalho, porque não é o trabalho desse equipamento, você precisa ter alguém, você precisa ter gente que posicione a máquina, probleme a máquina, nivele a máquina, enfim, a mão de obra não é dispensável. A gente vai continuar precisando de pessoas. Por outro lado, nós vamos ter uma qualificação diferente desse perfil, uma capacitação diferente. São pessoas que têm que ter outro tipo de habilidade diferente das que hoje fazem o trabalho de pedreiro. Eu acho que um país vai ter um movimento muito grande nessa direção. Há pessoas que são muito pessimistas com relação à Revolução 4.0, tendo em vista a possibilidade de perdo de posições de trabalho. grande quantidade. Grande quantidade. Eu, conversando esse assunto aqui com um amigo meu, ele comentou comigo que visitou a fábrica da determinada munic, é uma fábrica que é praticamente no centro de munic, que ela foi toda repotencializada, refeita, etc. E ele foi, então, fez a pergunta para o pessoal diretor que o conduziu lá. Pois é, então, quantos empregos deixaram de conseguir eliminar aqui com essa transformação? Ficou surpreso com a resposta, porque a resposta foi, se não, nós tivemos que contratar um grupo de pessoas com outras qualificações, porque nós precisamos. Para cada, era uma fábrica que tinha vários, várias postos, né, de montagem, com robôs, né. Para cada posto desse, nós temos que ter, além de uma pessoa que faz o controle, temos que ter uma pessoa que faz o controle de qualidade. Então, nós dobramos o número de funcionários, né. Então, assim, é uma questão que a gente tem que ver para frente, mas, de qualquer forma, é uma realidade que está aí, a máquina já está aí e não tem solução para vós, né. Muito bem. Então, eu vou passar rapidamente aqui, só para assistir e convidar o pessoal para fazer a primeira palestra, né. Eu vou passar rapidamente aqui o nosso programa, né. Nós vamos ter aqui a conferência Fragmentos da Convergência Digital, né. Vai ter o coordenador, o Dr. Rodoveu, Augusto Davis Jr., né, que vai coordenar. Ele é professor do Departamento de Ciência da Educação da UFPG. E o conferencista vai ser o Dr. Gustavo Torres, que é professor da PUP, Minas, e funcionário do CERN. Depois, a gente vai ter um espaço para debates e, às 10h10, vamos ter um intervalo para café. Na sequência, às 10h40, nós vamos ter a linha de retorno da UFP, que vai ser o tema, vai ser a dinâmica e maturidade da Revolução 4.0 nos países centrais e no Brasil. Só voltando aqui, a ideia dessa conferência aqui do Dr. Gustavo, o Fragmentos da Convergência Digital, é dar uma ideia do que está acontecendo hoje, das principais, vamos dizer assim, novidades, das principais formas digitais que existem hoje e que muitos a gente não conhece, muitas a gente não conhece ou conhece de ouvir falar. Ele vai dar uma valorante para nós sobre isso. Depois, na sequência, como eu já tinha começado a falar, dinâmica e maturidade da Revolução 4.0 nos países centrais e no Brasil. Nós vamos ter como coordenador da mesa o Dr. Marcelo Caraújo Campos, que é médico especialista em saúde do trabalhador em medicina preventiva, social e tectologia. E o conferencista vai ser o Dr. Anderson Souza Santana, professor da Fundação Dom Cabral, nosso parceiro aqui do projeto, nosso segundo projeto comum, no qual ele é uma das principais pessoas. E, na sequência, teremos aqui o Dr. Renato Ciminelli, Renato Ribeiro Ciminelli, que é presidente do Geoparque do Quadriláculo do Ferífero, que vai relatar a experiência do Geoparque do Quadriláculo do Ferífero. Muito bem. Vamos ter um intervalo para o almoço, de 12h30 às 14h. Na parte da tarde, às 14h, de 14h às 18h, vamos ter a mesa de retorno a dois. Revolução 4.0 do Brasil, Revolução e Marcos Temenses. Vai ser condenado pelo professor Dr. Carlos Alívar, Rodrigo Costa, Dr. Eduardo Alicamp, e também nosso parceiro aqui, membro do grupo técnico-científico aqui do CRMG. Às 14h, a primeira parte, nós vamos ter as macro-tendências das inovações tecnológicas, vamos ter a honra de receber o professor Dr. Carlos Alberto Arruda, da Fundação Dom Cabral, professor da Fundação Dom Cabral. E, na sequência, vamos ter perspectivas da Revolução 4.0 para a indústria brasileira. Quem vai falar para nós é o professor Conferencista, Dr. Roberto Bebom, que é professor da USP, e assessora a CNI do programa da Revolução 4.0, indústria 4.0, no caso deles. Depois, temos um espaço para bebácio, e agora para café. E, no final da tarde, às 16h30, nós vamos falar sobre o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação em Minas Gerais. Vai ser a Dra. Regina de Almeida Matos, que é procuradora da FAMP-MIC. Vamos ter um espaço para bebácio e um encerramento no primeiro dia. No segundo dia, amanhã, já, começando até às 18h30, nós vamos ter uma mesa retonda depois, a Sociedade Digital, o plano de tecnologia no Brasil e parte da SST, a Saúde Segurança do Trabalho. Seria coordenado pelo professor Dr. Marcos Pimenta, que, de última hora, nos avisou que não poderá vir e virá no seu lugar. O Dr. Ari, ali, fugiu, mas tem correio, ali correio, né, que substituirá. E nós vamos ter a conferência da Nanotecnologia e Conceitos Gerais. A conferência será a Dra. Arminis, de meia até o ano, que é pesquisadora da Fundacentro. Ela se envolva já a esse tema há muito tempo. Na Fundacentro tem um trabalho que é reconhecido internacionalmente. Vamos ter um espaço para debates às 19h30, no intervalo. Na sequência, nós vamos ter uma conferência do trabalho e a saúde do trabalhador na economia digital, feita pela professora, a doutora Ana Cláudia Arturo, que é professora do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Força. Teremos debates, também, entre as 11h30 e 12h, e, das 12h às 13h30, vamos ter um intervalo no almoço. Na parte da tarde, vamos ter um programa que começa às 13h30. A primeira parte vai até às 16h, são três palestras, né? Essa mesa redonda é a Revolução 4.0, das políticas empresariais para a inovação. Então, vamos ter aqui, infelizmente, o desembargador não poderá vir também. Ele foi convocado por um grupo de trabalho com a Organização Internacional do Trabalho no Brasília. Brasil, então, teve que falar. Às 13h30, às 14h, nós vamos ter o Gargalos no Brasil Digital Conectado, que vai fazer o doutor Sérgio do Sérgio Lopes, da Diretor de Relações Institucionais da Praça Com. Às 14h às 14h30, nós vamos ter o Sérgio 4.0 em Minas Gerais, estado atual, que é o doutor Ricardo Aluísio Silva, gerente de Educação da Indústria do Senai FM. E, 14h30 às 15h, em perspectiva da Revolução 4.0, no setor da mineração, doutor Constantino Seixas, filho da AXEMP, diretor da AXEMP. Vamos ter um espaço para temas e, depois, um intervalo até às 16h. No final do dia, nós vamos ter uma mesa também das políticas públicas para a Revolução 4.0. Então, para ter uma, vou dizer, a gente sentir, né, a gente ter uma conclusão das nossas conversas, né, essa mesa vai ser coordenada pela doutora Tânia Margarida Lima Costa, diretora da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG. E nós vamos ter a palestra Políticas Públicas para a Revolução 4.0 Ações do Governo Federal. Então, nós estamos esperando o doutor Luciano Cunha de Souza, que é o diretor da Secretaria de Inovação de Novos Negócios, do Ministério da Indústria e Comércio e Esqueror de Serviços. Então, ele vai nos dar uma visão do que que o Governo Federal está fazendo, está fazendo, né, para, com relação às políticas públicas da... E, na sequência, nós vamos ter políticas públicas para a Revolução 4.0 Ações do Governo de Minas Gerais. Então, nós vamos ter a conferência do professor doutor Evaldo Ferreira Vilela, que é o presidente da FAPRI, né. E, na sequência, eu estou no aberto do Governo de Maul, que é superintendente de Inovação Tecnológica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento de Minas. Ambos vão falar sobre as ações do Governo de Minas. e teremos um espaço para debates também dos 8h30 de encerramento, né. Então, gente, esse aí é o nosso programa. Queria registrar aqui os nossos acontecimentos, né, ao apoio institucional da Fundação do Cabral e da Brascom, né, e aos nossos parceiros aqui do dia a dia, o doutor Anderson Santana, da Fundação do Cabral, né, que tem conosco aí um projeto comum, doutor Maria Rosário Sampaio, que foi a pessoa que organizou esse evento, o Lênio Sérgio Amaral, diretor técnico da casa, e que é o responsável da transmissão do YouTube, né, que nós estamos fazendo aqui, né. e a Lucinéia Silva, Nelson Bormes, Denise Silva, Silvia Silva e a Letícia Carmaraz, que contribuíram bastante aqui para que a gente pudesse realizar esse evento, né, o nosso agradecimento a todos, né. e gostaria de desejar um bom evento a todos, um bom proveito para todos vocês, né, e, para iniciar, eu quero convidar aqui para formar a beleza aqui, o doutor Fondoveu, Augusto Pedro Júnior, né, que é graduado de Economia e mestre em Ciência da Computação, da UFMG, é professor da Departamento de Ciência da Computação, do PCC da UFMG, né. Então, professor, por favor, para formar a senhora. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.